Agora eu vou mostrar para vocês aqui como podemos personalizar o teclado de atalhos dentro do Adobe Premiere. Então pessoal, se vocês entrarem aqui em Edit e virem nessa opção Keyboard Shortcut, você vai ter aqui todos os atalhos do Adobe Premiere, certo? Esse daqui são os atalhos de File, criar um novo documento, criar um novo projeto, uma nova sequência, abrir um projeto, entre outras coisas. Tem muitos atalhos aqui dentro. Se caso você queira personalizar qualquer um desses atalhos, é muito simples. Basta você vir aqui no local que você quer editar o atalho, ok? No caso aqui eu estou em Open Project para abrir um novo projeto e clicar nesta opção Edit. Feito isso, é só eu clicar nas teclas que eu desejar adicionar o atalho e pronto, já vai ter alterado. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar aqui um Ctrl 0, prontinho, ok? Eu poderia vir aqui em Close Project, fechar projeto, editar e colocar aqui um Ctrl 9 e assim por diante. Fazendo isso, eu posso adicionar e alterar o atalho que eu desejar aqui dentro do Adobe Premiere de maneira muito simples.